Up em Mirim, você vai morar muito bem no melhor da Zona Norte. Presta atenção, pertinho aqui tem Ina Jordi Souza e o que mais, Faustino? Temos a engenheira Caetano Álvares, Fernanda, temos o Colégio Piaget como serviço pra você, temos o Supermercado Andorinha, tem o Santana Park Shopping e de localização o Terminal Cachoeirinha é um importante ponto que liga todos os lugares da cidade. E olha só, o produto é sensacional. Dois dormitórios, lazer de clube, é completasso, do jeito que você sempre sonhou, dá alguns exemplos. Olha, nós temos piscina, infantil e adulto, tem academia, tem salão de festas infantil e adulto, tem churrasqueira, olha, é um lazer de clube, Fernanda. Lavanderia e muito mais, ainda tem a opção com ou sem vaga, com ou sem varanda, do jeito que você sempre sonhou. Agora vamos falar de condições. A partir de R$ 499 a parcela, R$ 189 mil, a partir de R$ 189 mil você já compra o seu apartamento. Ainda faz parte do programa Casa Verde Amarela, com renda a partir de R$ 3 mil você já consegue comprar o seu apartamento. E ainda tem a promoção do AP completão. Mas você não vai falar tudo, né? Não, vou falar tudo. Vai deixar naquele suspense. Vem cá, além dessas condições, a gente tem muita facilidade. Venha que você vai se surpreender, a gente quer que você conheça o Up Mirim e você vai levar a sua casa própria. Exatamente. Conheça o decorado que tá lindo. Aonde? Na Avenida em Mirim, em 1443. Acesse o site. www.construtora-mgtec.com.br Up e Mirim. Você vai morar muito bem, ter o seu apartamento próprio e sair do aluguel na Zona Norte. É perfeito. Acesse o site. www.construtora-mgtec.com.br